Olá amigos, vamos lá para mais um vídeo, mais um vídeo relacionado a caixinha de som, pessoal olha só, estou com essa caixinha de som aqui da marca Unvox, 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 Amvox, 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 aqui o modelo dela, deixa eu mostrar para vocês, pronto, que é a frentezinha dela, está faltando um knobzinho aí, mas a cliente está com ele em casa, fonte de 9 volts, o que geralmente acontece é que às vezes essa fonte dá problema, pessoal conecta 12 volts e aí já era, já sabe né, pois é, vamos mostrar para vocês aqui o modelo dela, olha só pessoal, modelo, ACA 110 Black, consumo 15 watts, potência 80 RMS, 80 watts RMS, voltagem 127 a 220, o número de série e tal, pronto, beleza. no caso aqui eu vou ter que providenciar alguma fonte aqui para ligar, deixa eu ver como é que funciona aqui esse modelo, aqui é volume, volume de que mesmo, volume do microfone, guitarra né, inclusive está até rodando direto aqui ó, aqui é a chavezinha, liga e desliga, volume, está dando nada, está totalmente descarregado talvez né, vou ter que armar um plugzinho que dê aqui, esse aqui é um problema sério, tem um plugzinho que dê aí, o que eu tenho é maior né, não dá, mas vamos abrir né, para a gente ver, que é o seguinte é esse, na verdade isso aqui já foi para o outro eletrônico, o cara não conseguiu resolver porque parece que mexeram, danificaram tudo, era um defeito relacionado à saída de áudio eu acho, se não tiver queimado até mais coisas talvez né, porque eu acho que aqui foi queimado porque colocaram a fonte errada aqui, a minha missão aí é ver o que é que dá para fazer né, se não tiver queimado aí o processador ou alguma coisa, é isso que a cliente falou que eu acho que estava ligando aqui ainda, não tinha som né, mas agora nem ligando não está né, deve ser porque, acho que ela tem um displayzinho aqui na parte de cima, bem aqui né, e aí como não está dando sinal nenhum, acredito que é porque realmente está totalmente descarregado né, deve estar em curta a placa, alguma coisa né, vamos abrir, vamos abrir para a gente ver como é por dentro, beleza, passando para vocês aqui só mostrando ela aqui mesmo, modelo e o problema, beleza, pronto pessoal, já estou com ela aqui já, já abri aqui, desmontei essa parte, tirei a placa, para a gente ver aqui como é ó, deixa eu mostrar aqui para vocês ó, aqui, o valor do resistor, às vezes você quer saber né, 2.2, 2.2R, aqui temos a saída pessoal, isso aqui é a saída, não está dando para ouvir a referência dela não ó, infelizmente, olha aí, queimou, é diferente essa saída de áudio, essa saída de áudio galera é diferente, porque, olha como se ela tivesse 3 saídas né, ó, desses conectorzinhos aqui ó, aqui é de um tweeter, aqui é do outro né, esse do alto-falante pequeno ali da frente, como se fosse as tweeter né, esse e esse, e aqui é do alto-falante, está vendo galera ó, ali, está aqui né, do alto-falante, então o que que acontece, não é ligado em série, não é ligado em paralelo, é cada um individual, esse é só ele mesmo, aqui é só ele mesmo, aqui é só ele mesmo, entendeu? quer dizer, pode até se tornar uma, uma ligação em série, para cá né, para falar a verdade, eu testei, aqui e aqui né, então só se tiver, a ligação em série for para cá, pode ser que seja, porque agora que eu estou vendo aqui né, tem a saída normal para cá né, e aqui de repente, pode estar a ligação em série né, na verdade, porque aqui realmente, eu não estou vendo três saídas mesmo não, três circuitos né, ó, aqui está parecendo ser esse, tem que ir para cá, e aqui o outro, mas com a ligação, deve ser realmente em série mesmo, eu sei que paralelo não é né, paralelo não é, porque eu, testei aqui nos terminais né, ó, e aí cada um deu individual, ó, uma barata aonde ó, vixi, aí agora que eu estou ligado, que a ligação pode ser, em série mesmo aqui, agora está, esse fuzil estou aqui, baixo o valor, não sei se está queimado, deve estar né, isso aí queimou tudo aí ó, queimou de um jeito, não dá para ver nada, aí o que eu vou ter que observar aqui, a alimentação dela, saber quanto solte é, e ver se vai dar para adaptar, qual plaquinha eu vou conseguir adaptar aqui, né, para substituir essa saída né, vou ter que ver, como é que eu vou fazer isso aí, para dar certo, para ficar bom né, ficar potente, essa bateria aqui também, é o jeito, estou achando estranho isso aqui, negócio como se tivesse sido cortado, tivesse sido, não consegui entender, o porquê que mexeu para cá, se foi mexido, se não foi, mas está bem coladinho aqui, como original né, como a cola original, não dá nem para imaginar, que alguém mexeu, que alguém tirou, olha só, aí aqui está assim, esse é o jeito que está né, olha, eu não sei, isso aqui já, não é coisa minha né, isso aqui já está assim, não vem ao caso né, talvez, aqui a missão era, ou colocar outra saída, dessa aqui igual, se a gente descobriu, qual era né, é segundo o cara da eletrônica, ele não conseguiu, descobriu, não conseguiu, eu não sei, se ele descobriu a referência, não conseguiu encontrar, para comprar, não sei como é que foi, eu sei que ele, não deu certo lá não né, logo queimou também, destruí com um pouco a placa, aí aqui é para cliente, eu falei, dependendo da situação que tiver, dependendo da saída também, e tudo mais, talvez a gente consiga adaptar, um outro amplificador né, para não perder a caixinha, por completo, mas aí eu vou ter que ver também, que amplificador esse, eu vou conseguir adaptar, aqui no lugar desse né, vou tirar isso aí fora, tirar essa saída fora, aí de qualquer maneira, recarregar essa bateria aqui né, porque, está descarregada né, então vou retirar, essa saída aqui fora agora, porque de qualquer maneira, vou tirar né, fazer uma pesquisa, ver se eu consigo encontrar, saber que a referência é essa, e a gente vê a possibilidade, eu vou colocar outro igual, dependendo de como ficar a placa né, e do valor, e da disponibilidade, e tudo mais né, ou se vai ser melhor também, fazer a adaptação com o outro, vamos ver aí, volto na sequência, para informar para vocês, olha só amigos, observa aqui, que a bateria realmente não presta, não está boa, mas, eu não encontrei o plug, aqui pessoal, mas eu fiz a ligação aqui, certo, liguei um fiozinho aqui, antes do diodo, que é o que vem lá da entrada né, liguei outro no terra aqui, beleza, estou injetando aqui, os 9 volts da fonte de bancada, certo, e observei que, não acende, um ledzinho que tem bem aqui, que é para indicar, que está carregando, não acende, não acendeu, geralmente ele não acende, justamente quando a bateria está ruim, então ele não acende, né, está desligando, ligando normal, está vendo, é, porque aqui eu sei, que não está prestando a bateria, porque eu testei, até que o conector da bateria, está indo carga para lá, e na hora que eu desligo aqui, desligar aqui a, a fonte aqui, desligar o fio da fonte aqui, você vai ver que, automaticamente ela já o que, já se desliga, ó, está vendo, então, é como se a bateria, nem estivesse no lugar né, a bateria não está servindo para nada, então, eu vou ter que conversar com a cliente, saber como é que esse negócio, ele dá uma saída, se a gente pode adaptar uma outra saída, se, ela quer que eu faça um jeito, para ficar ligando direto na energia, tipo, com o cabo ligado direto na energia, se ela quer, porque quer a bateria, porque aí já vai ter que se preocupar, com questão de fonte né, então, se ela quisesse de um jeito, para adaptar essa saída de áudio, e, e eu pudesse adaptar uma fonte né, para ligar só um cabinho, para ligar direto na energia, para só usar direto na energia, rapaz, era show, era show, porque ficar facilitava muito, não ia ter perigo, de ficar botando fonte errada, para aquele mar, e nem se preocupar com fonte, para adquirir, que ela não mandou fonte, não sei, nem se a fonte lá presta, se é a mesma tensão né, e nem se preocupar com bateria, porque se preocupar com bateria, já é um problema sério né, então, a gente não ia ter essa preocupação, então, vou começar com ela, vou ver, aqui em conclusão, ela chega né, e aí, dá show de bola, se ela quiser, do jeito que eu estou dizendo, é muito bom, agora se ela não quiser, a gente vai dar um jeito né, e aí, E aí